O primeiro deles é a questão do aeroporto, que você já deu a notícia. Eu sou nascido naquela região e o prefeito foi fundamental para isso, porque falou, olha, eu quero a área. Porque aquilo, se nós incorrestos, ia ficar por iniciativa privada, que ia fazer um leilão, ia colocar lá edifícios prejuados para o grupo imobiliário que ganhasse, que seria então alto particular, sem moradia popular, sem parque, assim como assim. Então foi fundamental a prefeitura requerer a área e o Padilha foi, eu queria agradecer que nós estivemos lá com ele, deu um trabalho com o Padilha, ligava pelo dia inteiro, a pressão foi grande, vocês conhecem o lobby aqui, mas o Padilha e o prefeito foram fundamentais nisso. Então esse a gente precisa agilizar a área, porque é um inferno aqui a pressão que eles fizeram. Toda hora, movimento novo, eu tive com o prefeito agora, um novo ministro, só para alertar aí, falar, olha, a história é essa, contamos a história de novo. Então esse eu acho que é um ponto fundamental. O outro é o anel rodoviário, que também é um alento falar nisso, porque essa obra que o Zema está falando nela, que ele chama de rodanel ou rodo minério, ele chama de rodo minério, agrada muito as mineradoras em torno de Belo Horizonte, mas o trânsito mesmo da cidade, onde nós estamos, resolver as coisas é o rodanel. Então esse é o anel rodoviário, não o rodo minério do Zema. E esse que ele aponta, eu não sei daqui a quantos anos, em citação, não sei quando, vai agarrar o processo, porque tem área ambiental no meio, tem que ir um pós, vai degradar mais ainda. Então o anel rodoviário é uma peça importante também, não é, prefeito? E é uma terceira questão, é a Serra do Curral, que eu queria fazer um piso para você também. Nós, deputados, estamos de olho com isso, e o prefeito também. Eles mineram aquilo que era minerar, felizmente o Tribunal de Justiça barrou a minha, então, por causa de aves que não deu. Então isso está parado a mineração, mas a pressão é enorme. Eu conversei com a ministra Marina e também com o ICMBio, eles estão fazendo um estudo, nós assinamos, todos os deputados federais, nós, como nós assinamos, pedimos para que a coisa feita com decreto, criando o cardinal temporário de lei, mas o presidente Lula pode fazer com decreto se o ICMBio estudar. E aí nós criaríamos um parque nacional da Serra do Curral, porque o parque estadual que o Zemo está falando nele, que é junto com as mineradoras, vai deixar o ponto para mineradoras e um pedacinho para o parque. Então a criação de um parque nacional foi comprometido, o Lula comprometeu com a Serra do Curral, mas o que pode realmente fazer a diferença é a criação do parque nacional. Então aproveitar, você e o nosso prefeito, para a gente embarcar nesses três.